Boa noite. Hoje iremos reapresentar o grande expediente do vereador Rafael Colucci. O aumento de responsabilidade e de tarefas aqui também, mas em nenhum momento esquecendo a nossa causa querida, a nossa causa animal. Vamos rever também o lançamento da Associação Tecnoagro em Passo Fundo. A associação reúne cerca de 20 empresas e entidades e terá sua estrutura localizada junto da Universidade de Passo Fundo. Seguimos com as representações dos grandes expedientes. Hoje iremos relembrar o discurso do vereador Rafael Colucci, que na ocasião falou sobre investimentos acerca da causa animal, uma das principais bandeiras do seu mandato. Rafael Colucci é reconhecido há bastante tempo pela sua militância na causa animal. E esta é a sua principal bandeira na Câmara de Vereadores. No espaço dedicado ao orador do grande expediente, o democrata adiantou que teremos muitas novidades na área. Porém, o anúncio oficial será feito em breve pelo chefe do executivo. Todo mundo sabe que a minha bandeira principal é a causa animal, não esquecendo, obviamente, nenhuma outra demanda. Principalmente agora, como presidente, eu tive o aumento de responsabilidade e de tarefas aqui também, mas em nenhum momento esquecendo a nossa causa querida, a nossa causa animal. Digo que, por muito tempo, trabalhei silencioso durante esse ano para, junto com a administração, apresentar um conjunto de atividades, de projetos que a prefeitura vai fazer, através de algumas indicações do nosso gabinete, alguns diálogos, mas muito do que o prefeito conversou com a proteção na época de campanha. Infelizmente, as coisas não acontecem da noite para o dia. Tem um tempo. E agora elas vão se concretizar. Eu sempre confiei. E aqueles que também sempre confiaram em mim, hoje vão poder olhar e dizer, vereador Colucio estava falando a verdade. Como sempre falei, eu recebo as críticas sempre como algo construtivo, que me motiva a fazer dar certo. Então, fico muito feliz agora que nessa semana do município teremos... Eu não posso falar agora porque eu dei a minha palavra para o prefeito e ele vai anunciar e as pessoas vão realmente se surpreender, porque Passo Fundo vai partir para um patamar muito alto e elevado na questão de proteção e bem-estar animal. Nosso gabinete tem feito inúmeros serviços, desde a de resgate, ajuda, projetos, indicações, Mas, como a gente sabe que ninguém é unânime, nem Jesus foi, nós vamos continuar trabalhando para você que acredita e para aqueles que não acreditam também, que são aquelas pessoas que nos movem a conquistar e trabalhar cada vez mais. As ações construídas ao longo dos últimos anos estão beneficiando os envolvidos com a causa. Hoje temos um fundo municipal específico para o bem-estar animal, a contribuição voluntária através do IPTU, o troco solidário e outras iniciativas que fortalecem as políticas de proteção. São ações que a cada momento vai consolidando a causa. Quando foi construído o fundo, porque não existia o fundo, não tinha para onde doar esse dinheiro do IPTU, o dinheiro do troco solidário, os recursos arrecadados através do Tampete, que é o projeto que retira as tampinhas do meio ambiente, vende e manda recursos para o fundo do bem-estar animal para castrar, para atendimento veterinário. Isso através da escolha do Conselho, que é formado por entidades, grupos de proteção, aberto à participação de todos, democrático, transparente. Aí cada vez vai se consolidando. Nesse ano entrou 12 mil reais através da doação. Também tivemos o troco solidário que contribuiu. As multas de maus tratos antes não iriam para o cofre único da prefeitura, hoje vai para o fundo do bem-estar animal. Pode-se arrecadar recursos no Ministério do Trabalho, no Ministério Público, as medidas compensatórias. Então, para quem acha que é fácil, eu digo que não é fácil. Mas respeito quem é contra, quem acha que nada é melhor. Respeito, mas discordo. E tenho certeza que essa legislatura do nosso gabinete, também dessa legislatura desse prefeito que assumiu o compromisso conosco, que é sensível e é acessível, as coisas vão andar. Nós vamos entregar no final do mandato muitos avanços para a causa. Para quem sabe alguém que venha me substituir, possa fazer melhor e mais. Então, fica aqui o desafio também. Rafael Colucci é respeitado no território gaúcho por todo o trabalho desenvolvido. De qualquer forma, o orador do grande expediente ressaltou que apesar de priorizar a causa animal, outras áreas não são deixadas de lado. Nosso gabinete não é exclusivo da causa. Nossa atenção com carinho sim para a causa. Mas nós doamos, nós encaminhamos as nossas emendas parlamentares impositivas para o projeto Guardião, para a reforma da praça, também para a ciclovia, também para o hospital municipal. Então, mostra que a gente está sempre atento àquelas necessidades da população. E tivemos também entregas que o município fez com a ajuda das indicações dos vereadores. E as minhas estão sendo contempladas agora. Nós tivemos a mudança do ambulatório, nós tivemos a criação da coordenadoria, nós tivemos o cadastro de protetoras, nós tivemos o programa É o Bicho, castrando exclusivamente para as protetoras. O ano passado inteiro castrou para as protetoras. E a população castrou, foi castrado 6 mil animais até hoje. Eu fico com os 6 mil. É pouco, mas não é nada. Então eu fico com os 6 mil. E isso é o que faz as coisas acontecerem. Bem, essa ideia que eu quero passar para vocês que estão em casa. Valorize o que a gente tem, porque muitas cidades queriam estar como nós estamos hoje. E pode ter certeza que fora daqui da nossa cidade, eu sou muito mais respeitado pela causa no Estado inteiro do que propriamente na nossa cidade. Porque algumas pessoas pensam que a gente se torna inimigo. E bem pelo contrário, a demanda é grande, alta. Nosso gabinete recebe mais de 30 pedidos de ajuda, às vezes por dia, às vezes por semana. Para te ter uma ideia da dimensão. Obviamente que nem sempre nós vamos conseguir ajudar. Mas o nosso melhor de querer fazer o bem com amor, isso eu tenho certeza. Porque as pessoas que estão ali no meu gabinete, como eu fiz hoje uma homenagem a eles, porque tantas pessoas eu homenageei aqui e esqueci de homenagear. Quem faz por mim, quem faz pela causa, quem nos ajuda, quem eu peço para chegar a uma da manhã e pegar um cachorro que está machucado, ou um cavalo, ou se virar, sair dali para nós resolver uma situação para a comunidade. Eu, graças a Deus, hoje eu tenho no meu gabinete isso. No próximo bloco, vamos relembrar o lançamento do Tecnoagro. Nós já voltamos. Essa é a Júlia, que cuida do Paulo, que cuida da Dona Neide, que cuida da Laís, que cuida do seu Júlio, que cuida da Rita, da Flávia e do Rogério, que cuidam da Elaine, que sabe que usar máscara quando sair de casa, evitar aglomerações, manter o distanciamento e lavar sempre as mãos com água e sabão é muito importante para a saúde dela. E do Beto, que cuida da Elaine, que cuida do Rogério. Contra a Covid-19, o cuidado é de cada um. A responsabilidade é de todos. Brasil unido por uma pátria vacinada. Mais uma vez, a PAI de Passo Fundo se renova. 2022 chegou de forma colorida, alegre e bem pertinho da natureza. E nesse novo ciclo, convidamos a comunidade a pensar sobre o quanto cada um pode fazer pela inclusão e pelo meio ambiente. Acesse o calendário da PAI de 2022 e conheça os projetos desenvolvidos na área ambiental. Hoje vamos relembrar a solenidade do lançamento do Tecnoagro, ocorrido em dezembro na Universidade de Passo Fundo. A associação foi criada para tratar temas do agronegócio e da agroenergia na nossa região. Um dos idealizadores do parque foi o vereador Rodinei Candeia. O Tecnoagro irá fomentar, criar novos negócios e promover inovações para beneficiar toda a região norte do Rio Grande do Sul. A associação reúne cerca de 20 empresas e entidades e terá sua estrutura localizada junto da Universidade de Passo Fundo. A reitora da UPF, professora Bernadette Dalmolin, destacou um importante papel que a universidade desenvolve na área de pesquisa e inovação e que agora o Tecnoagro irá de encontro com diversos setores para agregar o desenvolvimento econômico da região. Nós estamos muito satisfeitos de viver esse momento, momento em que nós ampliaremos as conexões com os diferentes setores da sociedade, com os empresários, da área do agro, com o governo, com os produtores, com a sociedade civil e a universidade, trabalhando em prol da inovação desse ecossistema tão importante para o desenvolvimento na nossa região. Nós, universidade, temos uma base importante científica, tecnológica, temos uma base de pesquisadores, temos avançado nesse sentido e tudo isso precisa se encontrar ainda mais com os diferentes segmentos para nós podermos agregar valor e com isso fazermos esse desenvolvimento econômico, social, ambiental tão necessário. Essas marcas, sim, essas empresas, essas pessoas, na verdade a inovação é a conexão de pessoas, de pessoas com diferentes conhecimentos, das diferentes áreas, que se agregam em torno da resolução de problemas sentidos na prática. Então, a partir de agora, nós traçaremos um planejamento estratégico com esse grupo e, a partir desse planejamento, nós desenvolveremos projetos técnicos, científicos, para a inovação naquilo que for traçado como prioridade para o grupo. Com certeza, o poder público participa, aqui tanto o poder público executivo, o legislativo, o poder público federal, o poder público estadual, nós já temos parcerias importantes com diferentes segmentos e agora nós fortaleceremos com essa associação. Não há inovação que cresça sem essas conexões, sem essas aproximações. Aliás, um elemento central da inovação é exatamente esse conjunto de forças que vão fazer essa conversão em torno de um propósito. E é o que nós estamos reforçando e alavancando nesse momento. Luiz Fernando Pereira Neto, presidente do Conselho Diretor da Fundação Universidade de Passo Fundo, ressaltou que o Centro Tecnológico será um diferencial para toda a região e que a Fundação acolheu a iniciativa desde o início. É poder concretizar esse grande projeto, junto ao PF Parque, que nós já temos muitos trabalhos feitos com empresas privadas dentro do nosso campus. Agora, com o Tecnoagro, isso fica muito mais potencializado, porque realmente a ideia é explorar a grande vocação econômica que a instituição tem, voltada ao agronegócio. E a universidade, como sempre, protagonista dentro dessas searas. Temos muita expectativa que Passo Fundo, efetivamente, que já é um centro de referência em relação a esse setor, se consolide cada vez mais com justamente a estrutura que nós temos dentro desse campus, que é um dos mais estruturados do país. Muito importante porque alia justamente toda a iniciativa destas grandes empresas que virão, e muitas já estão, dentro do nosso parque tecnológico. Agora, alhando, então, justamente a ideia da pesquisa, porque os nossos professores e alunos terão ainda mais a possibilidade de enxergar e praticar as suas formações também nesses grandes projetos que estarão em marcha dentro do nosso campus. Erasmo Batistella, diretor-presidente da BS Bios, falou em nome das empresas associadas, aliantou que a parceria une o setor privado e entidades em busca de um sonho e do desenvolvimento de toda a região. Olha, é um trabalho que foi discutido há muito tempo, mais de um ano. São empresas da região, entidades importantes ligadas ao agronegócio. E a nossa expectativa da criação do técnico agro é que efetivamente a gente tenha um espaço para desenvolver novas tecnologias e com isso melhorar a produtividade e expandir oportunidades dentro do agro. Nós imaginamos que vai ser uma grande oportunidade de um centro tecnológico. Nós vamos trabalhar para que ele seja reconhecido pelo Ministério da Agricultura como um centro tecnológico oficial e dentro desse centro tecnológico nós vamos poder trabalhar com pesquisa, pesquisa aplicada, desenvolvimento de novos produtos, startups ligadas ao agronegócio. Então, é um ambiente de criação com o objetivo de ajudar o agronegócio. E aqui nós temos uma novidade, nós vamos trabalhar com a agroenergia. Então, é o primeiro centro tecnológico que vai, além de trabalhar toda a parte do agro, vai trabalhar também a energia. E a energia focada no biodiesel, no etanol e outros biocombustíveis que podem ser produzidos com a matéria-prima oriunda do agro. Nós, um dos nossos valores como companhia é a inovação e não poderíamos não estar participando dessa importante iniciativa das entidades e das empresas da região. Um dos idealizadores do projeto, o vereador Rodinei Candeia, pontuou que o mérito do trabalho foi, em pouco tempo, colocar em ação um modelo que já está pronto para atuar. Na verdade, Adrien, nós temos aí seis milhões de hectares descobertos de cultura de inverno. É uma Europa inteira. A nossa ideia é, através da inovação e da tecnologia, nós propiciarmos o aumento da produção do Rio Grande do Sul e principalmente da nossa região, que não tem, em números, um destaque muito elevado no plano agropecuário do Rio Grande do Sul. Então, a ideia é, através da inovação, aumentar o valor agregado da nossa produção. Ah, a ideia é essa. Através da própria experiência da BS Bios, que através do soja produz biodiesel, nós queremos também fazer estudos, esse é um dos objetos aqui, através das culturas de inverno para a produção de etanol. Então, esse também é um dos objetos do Tecnoagro. Tem a participação da academia, tem a participação das empresas e a participação do poder público. O próprio Ministério da Agricultura está ao lado desta iniciativa. Sem já existe uma fila de empresas esperando para participar dos projetos e desenvolver pesquisas no âmbito do Tecnoagro. Na década de 90, nós entendemos que, passo fundo, a nossa região precisava da reindustrialização do agro, máquinas agrícolas e outras coisas. Hoje, esse salto pode ser dado através da tecnologia. Então, já lá em 2019, a gente já discutia isso, de ter um projeto de inovação aberta na área do agro aqui em Passo Fundo. Para o prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, o Tecnoagro será um espaço de desenvolvimento de soluções, mas também de trabalho coletivo. Nosso papel é esse, fazer sempre a ligação de todos os setores em prol do desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região. Essa iniciativa aqui, que nasce dentro da Universidade de Passo Fundo, tem todo o nosso apoio. Eu estive com a ministra Tereza Cristina, este ano ainda, falei para ela, junto com o Erasmo, sobre esse projeto. Ela ficou muito atenciosa aos próximos passos que nós daríamos. Estamos aqui concretizando, então, a criação do Centro Tecnológico, que vai ser um instrumento muito importante, político, de interlocução com o Estado, com o Governo Federal, para que a gente possa atrair investimentos e desenvolver o setor da agricultura. Mais tecnologia significa mais produtividade, isso que se busca. Então, a Prefeitura está junto no projeto. É importante dizer que a Prefeitura fez um movimento esse ano de criar a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que é um novo passo também interno, que também vem ao encontro dessa iniciativa aqui. E o Jornal da Câmara desta sexta-feira termina aqui. Uma ótima noite e um bom fim de semana. e um bom fim de semana.